Olha quem tá chegando da cirurgia, a bonita, a Vitória, né? Eu ia falar, viu, Vitória? Eu não sei, mas você não sabe quem sou eu, mãe. É a Vitória, ué. Será que a mãe sabe? Nossa, a própria mãe confundindo, hein? Ué, tá de costa, eu não tô vendo. Ai, tem até comidinha. Eu acho que até esfriou, eu acho, já. Pode pegar isso aqui? Pode. Facinho, facinho. Pronto. Esse daqui são de vocês, tá? Esse é de meu. Tá bom. E aí, mãe? Eu aqui toda ansiosa. Hora que eu tava esperando, não vinha. Hora que eu menos esperei, chegou. É bem assim. Tchau, obrigada. Tá aqui, pai, mãe. Nossa senhora, Vitória. Deixa eu ver o morro. Ai, não podia ir. Tá com um morrinho, meu amor. Tem uma sopa, a mãe vai sentar você. Sopa, mas sopa não é janta. Ó, eu vou até filmar aqui pra ver, olha aqui. Uma sopinha de frango, tem franguinho desfiado, tem cenoura. Tá com uma cara boa. Só não posso falar que tá quentinha. Tem saladinhas de fruta, um suco. E aí? Como que você tá se sentindo? Eu tô sentindo mais anolenta, assim. Eu já fiquei lá naquela porta, lá. Olha, eu ficava lá reclamando. É a Vitória, não vai sair, não. Demorou, hein? Aí eles passaram o quarto que vocês iam ficar e mandou eu vir aqui. Olha que bonito o quarto. Ai, ai, ai. Eita, finalmente eu vou comer, meu Deus. Caramba. Eu vou pôr no pratinho pra você, tá? Tem que colocar no prato? Sim, amor. Gente, eu tô tonta. Eu tô muito tonta. Gente, eu tô muito tonta. Mas eu tô peituda. Eu tô tonta, mas eu tô peituda. Eu não sei, não dá, tá cheio de pano. Gente, não vai ficar desse tamanho, tá com pano. Eu vou mostrar meus peitos pra vocês. Eu vou pôr um pouquinho. E o quarto tá lindo. Depois eu mostro direito pra vocês nesse quarto. Olha a minha sopinha. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Nossa, olha isso, gente. Que bonitinho. É de frango? Sei lá. Será que eu consigo comer só, gente? Ou você vai me dar na boa? O que você acha, Vitória? Você vai me dar na boa? Ai, que bom. Eu pus um pouquinho. Depois a gente põe mais pra você comer. Beleza. Obrigada, mãe. Gente, eu vou comer aqui agora. Ai, cara. Eu tô com muito... Tô com muito sono. Ai, tô com muito velho. Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Meu Deus, gente. Vocês acham que eu sou desatada da minha mãe? Olha aí. Olha pra gente. Eu vou colocar um plástico assim. Ela colocou essa sopa na foto. Nossa. E aí? Tá gostosa essa sopa? Como que tá? Tá. Tá, mãe. Tá gostosa, mas... Tá um pouco gelada, né? E um pouco sem sal também. Mas tá pra fora. É, Vitória. Mas você sabe que você tem que se alimentar, né, filha? Porque você ficou muito tempo em jejum. Saiu de uma cirurgia. Você precisa se alimentar pra ficar forte, pra poder ir embora. É, mas a comida tinha que ser tão sem sal assim. É comida de hospital, Vitória. Comida de hospital geralmente não tem sal. Ah, tá. Você entendeu? Aham. Gente, agora são exatamente... 8h53. Né? A Vívia acabou de chegar também. Tá acabando de acordar. Mãe, mãe. Oi, filha. Tô peituda. Tá, Vívia. Você tá peituda. Agora você tem peito, filha. Tá parecendo um monte. Um monte. Tá enorme, Vívia. Assim, ó. Tá uma montanha, né? Sério? Aham. Ah, mas eu não queria ser tão grande também assim. Ué, Vívia. Foi o tanto que você pediu. Olha aí. Tá, deixa eu falar. Cube. 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 Aham. Aham. Fala, Pedro. Fala. Fala, 300. Fala, 300. Aquela musiquinha, sabe? Tantão de peito. Tantão de peito. Agora, nesse final do ano pra praia, Só vou usar biquíni. Biquininho. Só vou mostrar a Tantão de peito. Meu Deus. Só decotão. Decotão. É mais que agora, né, Vívia? É mais que você tem algum namorado, né, mãe? Não vai vencer a comprar biquíni agora. Aham. Né? A Vitória tá aqui já. A Vitória tá jantando. Olha lá. A Vitória já jantou. Aham. Já chegou. Já tá bem. Ah, você acabou de chegar. Que você entrou depois dela. Ela entrou primeiro que você. Uhum. É. Agora vai fazer arrumar um namorado. Você arrumou um namorado, mas tá? Ai, filha. Não pensa nessas coisas numa hora dessa. Mãe, eu só tô sentindo, tipo, uma pressãozinha aqui, sabe? É normal, né? Se alguém estivesse em cima de mim. Mas é normal, meu amor. Mas deixa eu falar. O que tem pra comer? Tem sopa. Sopa? Vou colocar pra você. Pera aí. Meu amor, vou falar pra você que é das duas. Bom dia, gente. Já é outro dia. Mãe, que horas são? Filho, agora são umas 8h30 já. Amém, 8h30. É, a Vivi adormiu meio picada a noite. Porque dormir sentada, gente, não dá. Não dá. Mas não tá doendo nada. Só tá, eu tô sentindo que tem alguém em cima de mim. É isso. Aí chegou aqui, cafezinho da manhã. Eu que nem gosto de comer, né? A gente com medo de hospital, tipo assim. Falam que é ruim. Mas isso aqui não é que é ruim. É sem sal só. Eles não colocam sal. Porque eu não sei. É porque sal faz mal. Não sei. Ó, meu cafezinho com leite. Vivi já tá ali. Dá oi, Vivi. Tamo aqui. É isso. O que foi longa? Foi de boa até. Ai, gente. Muito atetuda, cara. Não tô nem aqui de tanolinha. Eu vou ter que ficar com essa cinta. Cinta? Sutiã. Cinta de sutiã. Por mais ou menos dois meses. Dois meses. Trinta vezes que sem tirar pra nada. Eu tenho que só tirar uns curativos aqui. E os curativos. Eu volto daqui uma semana pro hospital pra ver tudo, né? Enquanto isso, eu já tirei o meu acesso. Não tô mais tomando remédio na veia. Só a Vivi. E é isso. Obrigada, mãe, pelo cafezinho. Mãe, eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Deixa eu pegar. Mas se tá bom de açúcar, eu não sei que a mãe adoça mais. Ai, meu Deus. Como é que deu, ó? Aí. Café com leite. Pronto. Não, tá docinho. Tá bom? Tá gostoso. Vou tomar meu café da manhã aqui agora. Depois eu volto com vocês. Porque hoje eu, a Vivi, vou levar alta ainda, né, Vivi? Vai levar alta. Volta não. Alta. Vai embora pra casa finalmente, né? Ai, gente, tô nervosa. E eu vou ter que ficar três semanas sem dirigir. Três. Peraí, tomando cafezinho. Eu vou tomar o meu aqui. Vitória já desceu. Minha mãe também. Né? A gente já vai levar alta. A gente já vai embora. E eu fiquei no quarto aqui sozinha pra esperar o enfermeiro vir com cadeira de rodas e me levar. Porque ele só conseguia levar uma de cada vez. Minha mãe, deixa eu ver se ele já tá vendo. Ai. Não, gente. Não tá aqui aí. Os hospitais estão limpindo. Olha esses quadros. Um e a gente com o outro. Sério. Aí a gente toma o café da manhã também aqui. Aqui, ó. O café da manhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o banheiro pra vocês. Eu não tomei banho. Ai. Pra trás. Gente, ó. Gente, eu vim no banheiro, mas eu não reparei no banheiro. Que lindo. Olha isso daqui, gente. O acesso. Isso daqui é por causa do... Do cenário que a gente chama na veia. Ó, pra eu tomar banho. Tudo bonitinho. Parece um piso de marmo. Que chique. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar aqui. Vou esperar um monte, gente. Pra me levar pra minha mamãe. Pra mim, pra minha casa. Tá aqui pegando água. Pra ficar hidratadinha. Tudo bonitinho. Deixa eu já sentar. Porque senão vai, né? Que a minha pressão cai. Tá aqui esperando. A minha cadeira de rodas, né? Que é a minha carruagem. Gente, agora eu tô na minha cadeira de rodas. Indo pro carro. Porque eu fiquei sozinha. Me abandonaram. Era melhor, né? Descer na cadeira de rodas do que andando. Mas é isso. O hospital é muito grande. É que vocês não viram por fora. Ele é enorme. Ai, meu Deus do céu. Gente, quando eu chegar no carro, eu volto gravar. Porque o médico tá ficando pra minha casa. Tô ficando lá gravando vídeo. A gente vai de elevador. E isso daqui é a minha carruagem. Que nem eu disse, né, gente? Muito bonitinha. Eu nunca tinha andado de cadeira de rodas, gente. É a primeira vez, né? Que eu não tenho andado de cadeirinha. Ela é vermelhinha.